Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, sabemos que no mês de outubro é o mês das crianças. Então, eu vou mostrar hoje para vocês no meu canal dicas de presente, ok? E vamos começar com as lindas princesas da Disney. Vamos lá? Brinquedos como bonecas e bonecos são cada vez mais importantes devido ao desenvolvimento da tecnologia. Em tempos atrás, as crianças tinham que descobrir maneiras diferentes de se divertir e além de desenvolver a criatividade em uma criança. E hoje, os bonecos e bonecas estimulam a imaginação da criança. E pensando nisso, a Asbro apresenta as bonecas da Disney, gente. São bonecas incríveis e brilhantes como toda brincadeira. E falando em princesa, essa é a princesa brilho real Bela. Conhecida por ser corajosa e independente, a princesa Bela parte para resgatar o seu pai. E acaba prisioneiro de um castelo encantado, com uma fera misteriosa. Indicado para crianças de 3 a 4 anos, é um produto aprovado pela Inmetro. E garante a qualidade do produto. E essa é a princesa Mulan. Corajosa e determinada, Mulan desafia a tradição. E se torna uma grande guerreira, salvando a sua terra. Falando em coragem, essa é a princesa Merida. Sonhando com uma vida além do papel que seus pais esperam por ela, Merida é uma habilidosa. Uma habilidosa arqueira que vai viver grandes aventuras com os pequenos. E falando em sonhos, vamos apresentar a princesa Ariel. O espírito livre de Ariel a leva ao mundo acima das ondas para conquistar os seus sonhos. E então pessoal, essas são as bonecas da Disney. Indicado para crianças de 3 a 4 anos, é um produto aprovado pela Inmetro. A Asbro garante a qualidade do produto e segurança para os pequenos. Essa aqui é a princesa Rapunzel, com o vestido lilás e glitter. E o sapato também da cor do vestido. Vem uma coroa e o cabelo é bem macio. Gente, ela é muito linda. Agora é a vez da princesa Bela, da Bela e a Fera. Ela vem com o vestido amarelo, também com glitter. E os sapatos amarelos. O seu cabelo também é super macio, com a coroa pink. Ela também é muito linda, gente. E vamos apresentar a princesa Ariel. Gente, ela é tão linda. Tem os seus sapatos verdes, com o vestido e com glitter. Seu cabelo é vermelho e também tem uma coroa. Ela é muito linda, gente. E chegou a vez da Mulan. Ela é tão linda, gente. Tem também o seu vestido rosa, com glitter. O sapato azul. E tem uma faixa também azul. O seu cabelo é enorme e macio. E falando da coroa, que é uma graça. E não acabou por aqui, porque eu vou apresentar mais quatro princesas. Sim, são as princesas da Disney. A Elsa, das Irmãs Frozen. Ela é tão linda, gente. Tem um cabelo bem amarelo. A sua roupa é muito estilosa. E aqui, a Anna, das Irmãs Frozen. O cabelo dela é marrom, com as trancinhas. Eu adorei o rosto dela, gente. Porque é cheio de pintinhas. E o vestido também é bem bonito. E agora temos a Merida, ou Merida. E também Valente. Os seus sapatos são amarelos. Com o cabelo ruivo e o rosto maravilhoso, cheio de pintinhas. Seu vestido verde escuro com glitter e um cinto. E a coroa também é amarela. Ela é tão linda, gente. E por último, mas não menos importante. A princesa Moana. Ela não vem com sapatos. E tem uma cor maravilhosa. E os seus cabelos incríveis. Vem com uma coroa. E se vocês gostaram desse produto. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Gente, acesse a minha loja virtual. Magazine Ana de Arantes. Eu sou uma parceira da Magalu. E lá tem ofertas incríveis. Aproveitem. É uma ótima opção para o dia das crianças. Ok, gente? Esse foi o meu vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. E deixar o seu like, ok? Escreva aqui nos comentários. Qual foi a princesa que você mais gostou? E qual a princesa que você gostaria de ganhar nesses dias das crianças? Afinal, ser criança é uma imaginação de brincadeiras. Muito obrigada, gente. Deus abençoe a todos. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri